Olá, meu netinho, tudo bem? Eu sou Rafael Oliveira, seja muito bem-vindo ao canal Vozona, e é isso mesmo, a neve chegou no GTA Online, ela traz os seus benefícios aí, né, a gente ganha várias coisinhas da Rockstar, né, umas interessantes, outras nem tanto e tal, mas junto a todas essas coisas boas, também tem as coisas ruins, né, uma coisa boa aqui, né, jogar bolinha de neve e tal, se divertir, mas no geral, pra quem curte treta, isso baixa FPS, é ruim, então o que é que você pode fazer? Vai lá em serviços, jogar serviços criados pela Rockstar, vai em corridas acrobates, escolhe qualquer uma dessas opções aqui, acrobate, pode ser de preferência a primeira, principalmente se não der certo lá nos outros, vai na primeira, vai hostear, né, a partida, não precisa mudar nenhuma configuração, só clica em jogar, vai sozinho mesmo, porque enfim, a gente só vai entrar pra ver se a parada lá tá sem neve e também pra sair do serviço, né, chegou aqui no serviço, tudo que tu tem que fazer é, pula aqui pra qualquer um dos lados, tu vai cair pra, pra poder dar restart, é óbvio que tu também pode manter o F pressionado, tá, mas é interessante que tu caia até pra ter certeza de se o mapa tu escolheu, ó, o serviço não tá com neve, ó, observa aqui que no serviço não tá com neve, né, então tu vai ficar piscando assim, esse é o momento certo, basicamente o glitch é, deixa piscando e segue um amigo, é só isso que tu tem que fazer, ir pra sessão de um amigo teu, né, e não se mexe enquanto estiver piscando lá, espera a tela de carregamento, né, quando você chegar na sessão, você já vai notar aí, ó, e voilá, estamos sem neve, você pode até pensar assim, ah, mas tu gravou isso aí em outro momento, olha aqui, ó, pegando a neve, ó, né, então isso aqui é uma dica pra você que não curte muita neve, seja pelo aspecto visual, seja porque baixa FPS do seu computador, porque é ruim pra tretar, enfim, existem vários motivos aí pra você não curtir, e essa é uma forma pra você remover, então eu espero que você tenha gostado, assim como eu, se gostou já sabe, clica em curtir, se você não é membro, né, primeiramente agradecer aí os membros do canal, né, Capinchão, Nubetão, Ricardo Marco Longo, TKL Place, mas se você não é membro, quiser ver como é que funciona, basta clicar nesse botãozinho, seja membro, lá vai ter todas as assinaturas disponíveis, os benefícios que cada um te oferece, beleza? Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também sofre com esse mesmo problema, e não fica só nesse vídeo não, tem muito mais vídeo interessante aqui, ó, só clicar em um desses aí.